Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula de atualidade do mercado financeiro também. Eu classifico essa aula também, uma aula referente a conhecimentos bancários. Agora a gente vai trabalhar uma ação chamada Mobile Bank. Mobile Bank, ou seja, Bank todo mundo sabe, Bank significa banco. Móvel, móvel. Quando nós falamos de Mobile Bank, vocês têm que entender o seguinte, que nós estamos falando aqui especificamente de que? De celular e o famoso tablet. Celular e tablet. Mais o que? Celular, ou seja, é o mecanismo de acesso. E esse acesso se dá exclusivamente através do que? De APPs, de aplicativos, de mais diversos. Agora, para você entender esse assunto com maior profundidade, somente essa aula não é suficiente, você tem que assistir a aula de bancos da era digital. digital. Bancos. Vou colocar aqui. Bonitinho. Era digital. Retundinha a letra. O que mais? Internet Bank. Mais o que? Mobile Bank, né? Mobile Bank, né? E finalmente, Open Bank, que será a nossa próxima aula. né? Gerar a nossa próxima aula. O conjunto dessas quatro aulas, cada aula, ela se completa. Você tem que fazer a devida conexão. Procure sempre estudar com conexão de assuntos, né? Quando você dá, ah, o pai, isso aqui é um conceito trabalhado na aula tal. Você vai, pum, você se reporta a aula tal, você está ativando o quê? Você está ativando, tá? Uma conexão. Então, e essas, quanto mais conexão vocês fizerem, mais competitivo você vai ficar, ok? Vamos lá. Então, vamos estudar aqui Mobile Bank, né? Muitos assuntos aqui nós já comentamos em aulas anteriores. E a gente vai falar aqui dos principais assuntos aqui, né? Ah, professor, se fosse para você resumir essa aula em poucas palavras, né? Eu falaria o seguinte, né? Que eu acho que tinha que ficar nessa aula para o aluno, na cabeça do aluno dessa aula, né? Os dois principais desafios do Internet Bank, né? É a questão da usabilidade e a questão da segurança, né? Então, esses são dois grandes pontos negativos, né? Ou seja, proporcionar um ambiente bastante prático, ágil, seguro, né? Para o usuário final é um dos grandes objetivos e conquistas aí em relação ao Mobile Bank, né? Vamos lá. De novo, na pesquisa da Febraban, né? De tecnologia bancária em 2021, concluída pela Deloitte. Deloitte é uma empresa aí, é uma auditoria independente muito, muito respeitada internacionalmente. Demonstrou o crescimento do Mobile Bank no país. O número de transações realizadas pelo Mobile Bank saltou de 37 bilhões em 2019 para 52,9 bilhões em 2020. O aumento de 20% do período analisado, né? Primeira informação importante, né? O número de transações, né? O número de transações, né? O número de transações, né? Olha, o número de transações, né? Aqui é o número de transações, né? Não é número de quê? Não é número de operações financeiras. E aqui você vai ter transações, né? Você vai ter transações financeiras e não financeiras, né? Um extrato é uma transação não financeira. Um saque, uma transferência, um Pix, um TED, é o quê? É um pagamento de um boleto, são transações financeiras, né? De 37 bilhões foram para 52,9 bilhões de transações. Ou seja, essa é uma informação que o aluno concurseiro para a área bancária tem que saber. Qual que é o principal canal do usuário para utilizar o serviço bancário? O Mobile Bank está lá, né? E claro que essa é uma tendência comportamental do povo, né? No ambiente global e muito mais do brasileiro. O brasileiro se adaptou muito rápido a essa tecnologia. Muito rápido a essa tecnologia, né? A FEBRABAN afirma que com o contexto da pandemia e do auxílio emergencial, o crescimento do Mobile Bank foi tão expressível que corresponde ao total de transações de um canal relevante como o da Internet Bank, né? Olha o que está acontecendo, né? Então, ano passado, 2020, eu acho que essa visão de mundo, o examinador pode querer saber de vocês, né? Você conectar um conteúdo técnico com uma visão de mundo, com algo que aconteceu, é algo muito importante. 2020, né? 2020, 2021. Foi marcado por quê? Pela pandemia, né? A pandemia. Qual que é o reflexo disso? Cara, restrição na locomoção de ir e vir. Apesar que eu tenho um pensamento pessoal na qual o tal do isolamento não tem tanto resultado como o pessoal pensa que tem. Eu acho que o resultado mesmo é vacinar o povão, vacinar todo mundo. Graças a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu já vacinei a primeira vez, né? Eu vacinei aí no critério professor. Olha aí o amor na minha profissão, né? E o segundo, auxílio emergencial. Então, o examinador pode querer saber de você quais foram os fatores que impulsionaram, alavancaram de forma estratosférica o uso do Mobiobank. Dois, pandemia e auxílio emergencial. Por que auxílio emergencial? Porque você tinha que ter uma conta para receber o auxílio, né? A Caixa Econômica, o governo, uma vez que você ficar fazendo fila e ir lá na agência sacar, você faz uma conta digital e você recebe aí, tá certo? O seu auxílio. Foram os dois fatores. Isso é assim que você estuda para concurso, né? O Mobiobank é, portanto, uma realidade da chamada era da transformação digital. Olha aí, transformação digital é uma aula que a gente vai ter também. Então, isso aqui é uma realidade que vem transformando também as operações dos bancos. Ele oferece inúmeros benefícios para o setor bancário, mas também traz grandes desafios, né? Esses grandes desafios a gente vai falar para vocês já já. No Mobiobank, são dois grandes desafios, né? Que você tem que colocar na cabeça. A usabilidade do canal e a questão da segurança, com certeza, né? Olha aqui, o gráfico representando aqui. Então, hoje, o Mobiobank, 51%, cara, 51%, né? Internet, 16%, né? Então, olha como está crescendo, né? Olha como está crescendo aqui esse canal aqui, né? Saiu de 28% em 2016, 35% em 2017, 40% em 2018, 43% aqui em 2019, né? E, claro, 2020, 51% e 2021, com certeza, aí os dados serão maiores ainda. Eu, particularmente, só uso o Mobiobank, né? O aplicativo, né? Ó, Internet Bank, né? A diferença desses dois serviços tem que estar na cabeça de vocês, né? Vamos pegar um outro aqui, ó, agências, né? Agências é, esse é azulzinho aqui, ó, 9, 7, 5, 5, 3, né? Ó, correspondentes bancários, né? Dei uma crescidinha aqui, por quê? Aqui, o banco, por exemplo, é lotérica, correspondente bancário, né? É muito importante, que ocupa, inclusive, o quê? Espaço, tá? Espaço das agências, né? Espaço das agências, né? Então, esse aqui é o perfil, é o perfil, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, e eu peço licença para vocês interromper os seus estudos, mas eu tenho que dar esse recado muito importante. Nós, aqui da Lago Concursos, nós temos uma tradição muito grande de carreiras bancárias. De 2010 até a presente data, nós conseguimos atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. É isso mesmo, todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Só alunos aprovados nesse segmento de carreiras bancárias, nós temos mais de mil alunos aprovados. É claro que nós, aqui da Lago Concursos, especialmente eu, professor Luiz, eu digo para vocês o seguinte, que nós iremos fazer uma super, uma super campanha para o concurso do Banco do Brasil. E resolvemos, primeiro, disponibilizar a nossa playlist real, a nossa playlist real do curso nosso online aqui no YouTube. Só que, infelizmente, nós não vamos deixar as aulas inteiras, né? Até por respeito do nosso aluno aí que está matriculado, que fez o investimento do nosso curso. Então, vocês terão direito aqui no YouTube, sem pagar absolutamente nada, a 40% da videoaula real que está no site. Professor, como assim? Vamos supor que uma aula lá tem 30 minutos, né? 30 minutos das aulas, então a aula aqui do YouTube, ela vai ter aqui 40%, que equivale a 12 minutos, né? E assim por diante, né? Ah, professor, eu quero matricular no curso da LAC. Gente, esse curso nosso da LAC, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 35, é um supercurso, um curso supercompetitivo. Nós estamos aí, eu, pessoalmente, eu, professor Luiz, aí eu falo, eu estou fazendo um trabalho fantástico de estudo, de revisão, tentando identificar o que a banca pode cobrar nas disciplinas de atualidade do mercado financeiro, conhecimentos bancários e vendas e negociação, né? Professor, eu quero me matricular. É muito simples, nós temos aqui o código QR, code aqui no canto superior esquerdo do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo do YouTube, nós temos também aí um link para você se matricular. Segundo recado importante, né? Todas as segundas, quartas e sextas, eu, professor Luiz, eu estarei aí me dedicando a uma live para vocês sobre o Banco do Brasil. Toda segunda, quarta e sexta, né? Ah, eu quero participar, como é que eu fico sabendo das lives, né? Primeiro, siga a gente lá no Instagram, né? Relar Concurso, ou meu Instagram pessoal, Luiz Antônio de Carvalho Oficial, que você vai ficar sabendo. E também, estou montando uma playlist, né? Uma playlist, uma lista, um grupo, um grupo, lista lá no WhatsApp, pessoal meu. Então, se quiser, manda lá um WhatsApp para mim, 65, né? 9962, 63, desculpa, né? 9788 é o meu telefone. Somente eu respondo esse telefone aqui, que vou te colocar numa, vou te colocar numa lista nossa aqui, para estar avisando, né? Das lives, essas coisas aí, né? Vai estar o link certinho, tá certo, gente? Então, eu peço desculpa para vocês de interromper seus estudos, mas, infelizmente, nós aqui da LAC Concurso, nós temos que divulgar o nosso trabalho e nós temos aí também que manter toda essa estrutura que a LAC nos proporciona, né? Tá certo? Espero vocês, pode se matricular, que vocês não vão se arrepender em estudar conosco na LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.